Bras novinha do Otares que quer se envolver também Você pode vir voando a cabuceta tipo um trem Vem, 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 vem Da novinha do Antares que quer se envolver também Você pode vir voar dessa buceta que você Da novinha do Antares, da novinha do Antares Tu me dá bucetada e leva a pirocada Me dá bucetada e leva a pirocada Da na piroca, bobagem com cima, bobagem com cima, bobagem com cima Da na piroca, bobagem com cima, bobagem com cima, bobagem com cima E do que tu pede, mano Da novinha do Antares que quer se envolver também Você pode vir voar dessa buceta que você Vem, 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 vem. Da novinha do Antares que quer se envolver também Você pode vir voar dessa buceta que você Da novinha do Antares, da novinha do Antares Me dá bucetada e leva a pirocada Me dá bucetada e leva a pirocada Dá com a piroca, bobagem por cima Bobagem por cima, bobagem por cima Dá com a piroca, bobagem por cima Bobagem por cima, bobagem por cima E tu, tu pede, mãe